Você quer trocar de carro e quer ter a certeza de fazer o melhor negócio? Então vem para a Bari Semi Novos, aqui nas esquinas da Itajaí com a Abdel Batista, porque a Bari Semi Novos preparou uma semana com muitas ofertas, Lincoln, aqui da Negócio Bom, Rápido e Fácil. Sem dúvida alguma, Fábio, bom dia, bom dia a todos. Quer fazer um excelente negócio? Então vem correndo para a Bari, vem para cá, porque aqui você vai encontrar as melhores ofertas em Semi Novos e não vai ficar perdendo tempo por aí. Chega de ficar andando para lá e para cá. Vem para o lugar correto, vem para cá, que aqui você vai ter mais de 80 carros à sua disposição para fazer a melhor negociação de Joinville. Então não perca mais tempo, vem correndo para a Bari, porque com certeza o seu carro está aqui. Olha só a primeira super oferta na Bari Semi Novos. Eu tenho para você este Nissan Marte 1.0, o ano dele é 2013. Este você vai dar zero de entrada. É nada de entrada. E parcelas de 649 regais, eu disse. Só 649 regais. Agora olha só este Peugeot. Este é um Sport 1.4 Peugeot 207. Ele é completo. Há direção vidros e travas elétricas. O ano dele é 2010. Neste é zero de entrada. Nada de entrada. E parcelas de 619 regais. Só 619 regais. Agora olha que coisa linda este Palio Atrativ 1.4. Este é um 2013. Por 26.900. Apenas 26.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Esquinas da Itajéi com a Dom Batista. Mais uma super oferta. Olha só que coisa linda este Sandero. Este é um Expressão 1.0. Ele é completo. Ar, direção vidros e travas elétricas. O ano dele é 2015. Hum, cheirinho de novo. Por apenas 27.900. Eu disse só 27.900. Agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos. Nós preparamos para vocês de Kia Soul. É um EX 1.6. Ele é completo 2012. Por apenas 31.900. Eu posso ligar agora que neste momento a equipe de vendas da Bari Semi Novos está disponibilizada para fazer o melhor negócio, Lincoln. Sem dúvida alguma, Fabio. A equipe toda está a ponto de bala. É só mandar o WhatsApp que eu respondo na hora. Então não perca mais tempo. Chega de ficar correndo por aí. Chega de perder tempo. Vem para a Bari que eu tenho certeza que o seu próximo carro está aqui. Essa é uma pequena amostra de tudo que eu e minha equipe preparamos para você. Então vem correndo para cá que aqui está o seu próximo carro. Quer trocar de carro? E quer fazer o grande negócio? Então vem para cá! Música 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 Música